Se fosse vivo, o escritor gaúcho Caio Fernando Abreu teria completado 72 anos em 12 de setembro. Mas quem seria Caio Fernando Abreu em 2020? Os tantos Caios que emergem a partir da persona multifacetada de um dos mais polêmicos e prestigiados escritores brasileiros da segunda metade do século XX complica muito essa tarefa. Pense em alguém para quem escrever era fundamental como se fosse uma prova de vida. O certo é que Caio se expressava melhor por escrito. Caio era absolutamente metódico, mesmo que estivesse imerso em seu caos interior. Um caos talvez premeditado, imaginado, requerido, uma experiência das tantas que ele vivenciaria para depois transformar em literatura. Dele já foi dito quase tudo. Que é um escafandrista da palavra, um grande escritor de cartas, um popstar das letras, um David Bowie da literatura. Símbolo de uma época foi o sobrevivente dos anos 1960 e 70, um personagem que acabou personificando uma geração inteira. 24 anos depois de sua morte, o escritor nascido em Santiago do Boqueirão, que começou a escrever muito cedo, lançou livros, ganhou prêmios, escreveu artigos para revistas, foi cronista do jornal O Estado de São Paulo e é hoje um dos mais citados nas redes sociais, com diversos perfis no Facebook e no Twitter em sua homenagem. Mas a permanência de Caio no interesse das pessoas e entre jovens deve-se a sua genialidade, cujo valor literário se afirmou desde as primeiras obras ainda adolescente. Da mesma forma, a sua visão e experiência do ser humano e da vida, com seu espírito hipersensível e atormentado, capaz de sofrimento pungente e encantamento eufórico, cabem em qualquer tempo. Caio virou livro, filme, peça de teatro e cumpriu sua profecia de que um dia seria famoso. Era de extremos, contraditório, engraçado, um dos melhores textos da segunda metade do século XX do Brasil. Por trás da enigmática figura, uma personalidade divertida, delicada, explosiva por vezes, mas capaz de rir das maiores bobagens e fazer piada de si mesmo. Derrubava em minutos a esfinge que construíra para si e que a mídia ajudara a concretizar. O seu fim, talvez previsto por ele em suas divagações mais alucinadas, corroborando biografias de outros artistas malditos, teve consonância com sua existência atribulada e despudoradamente apaixonada. Nada a lamentar. 24 anos depois de sua morte, Caio emerge do passado com seus morangos mofados, seus limites brancos, seus triângulos das águas, suas pequenas epifanias, ainda lúcidas e válidas para estes tempos de pandemia e isolamento social cada vez mais profundo. Música 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 Música